oi pessoal vocês não vão acreditar aonde eu tô aqui no sesc caudas novas e mais do que turismo e águas termais, sabia que aqui você encontra pratos deliciosos para aproveitar o seu dia de descanso? E hoje eu vou literalmente colocar a mão na massa. E eu vou te contar todos os segredos por trás do preparo dos pratos que, olha, é sucesso entre os hóspedes. A cafeteria, todo dia à tarde quando a gente está hospedado aqui, a gente passa aqui para tomar um café, para comer um bolinho. Nós recebemos para comer o bolinho, né, bolinho de sol e recheado com chocolate, né, que é uma delícia. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo, chefe do sesc de caudas novas, e ele vai mostrar para a gente como funciona todo o processo de produção dos pratos e a rotina de uma cozinha. Oi, Carlos! Oi, Nath, tudo bem? Vamos lá? Chefe, eu queria saber o que tem no cardápio do restaurante aqui do clube. Nosso cardápio é inspirado na cozinha internacional e cozinha regional. Temos alguns pratos que é português, francês, italiano. Tem alguns pratos, assim, que são mais queridinhos do pessoal? Sempre tem alguns pratos, sim, que os hóspedes gostam mais. Que é o caso do bolinho de sol que tem na nossa cafeteria. E aqui tem muito a banana ao forno. E eu, claro, não posso deixar de perguntar. Aqui a gente também pode encontrar pratos típicos de Goiás? Sim, nosso cardápio é bastante variado. Temos as saladas frias, temos sobremesas e temos o cardápio tradicional goiano, que é servido aos domingos com galinhada goiana, frango a molho de piqui, arroz do cerrado. E agora chegou a hora boa de literalmente colocar a mão na massa. E eu ouvi dizer que a gente vai fazer um dos pratos mais pedidos daqui, né? Então, Nath, esse prato, ele é famoso aqui no Sesc. Todos os hóspedes chegam e já me perguntam, Carlos, que dia que vai ter aquela banana ao forno? Para essa receita, nós vamos precisar de banana nanica, açúcar cristal, achocolatado, chocolate em pote 70% e queijo mussarela. Então, Nath, primeiro nós vamos descascar as bananas. Então, agora nós vamos misturar os ingredientes. E cobre tudo, ó. E cobre tudo. Agora, nós levamos ao forno em temperatura média a 140 graus por uma hora. Então, Nath, depois de uma hora de forno médio, está pronta a nossa sobremesa. Hum, muito fácil. Meu Deus, estou impressionada. Você vai gostar? Vamos lá. Vamos ver. Hum, muito bom. Ah, estou lembrando que todas as refeições servidas por aqui têm acompanhamento de nutricionistas. Um serviço de alimentação que tem um profissional nutricionista, ele visa garantir o controle de qualidade dos alimentos, através do planejamento, supervisão, acompanhamento e avaliação do local, garantindo assim os procedimentos de segurança alimentar da unidade. Agora, é só visitar o Sesc Caldas Novas e aproveitar, além do atrativo do clube, as delícias gastronômicas que são preparadas aqui. Ah, e se liga na nossa agenda. Até o próximo Mosaico. Tchau! Tchau!